Cara, é tão bom ficar sozinho, não ter os pais pra perturbar, nem a irmã pra caçula pra ficar enchendo o saco. É, esse novo papel que eu tô fazendo de Boruto, tá mó da hora, cara. Saber que encarnei nele, agora tem que seguir os passos dele. Isso tá sendo divertido. Ah, e por que eu tô sozinho? Nesse caso a Hinata, que amanhã ela está viajando junto com a minha irmãzinha, a Himawari. E o meu pai, nesse caso, Sandaime, né, o Naruto, ele tem suas obrigações com o Hokage e nunca para em casa. Isso eu acho muita, muita sacanagem. Mas fazer o que, né? Não dá pra ficar chorando à toa, porque isso não vai mudar nada. Mas eu tô esquecendo de alguma coisa. Hoje eu tinha alguma coisa muito interessante pra fazer, não tinha? Tinha alguma obrigação? É, porque ontem eu fiz aquela missão que na verdade era um enigma. Aonde eu fui indo em vários pontos aqui da vila. E até então eu parei aqui e descobri que eu me encarnei no Boruto. Hum, foi bem legal até aquilo. Mas agora, hoje, exatamente hoje, eu tenho que fazer o quê? Eu não sei, eu realmente não sei o que eu tenho que fazer. Eu tô bem perdido no que eu posso fazer, no que eu vou fazer. Eu realmente não faço a mínima ideia. Eu acho que a minha única escolha é ficar andando pela vila e procurar alguma pessoa. Tipo, algum amigo meu que talvez esteja aqui também. Não sei. Talvez. Tô perdidaço. Não tinha alguma coisa interessante. Será que eu treino? Hoje eu posso treinar também, né? É uma boa ideia. Posso treinar, posso sair pra comer alguma coisa. E posso ver se eu consigo achar algum... Ah, eu posso ir também falar com o Naruto, meu pai. Pra ver se ele me ensina alguma coisa. Apesar que eu duvido muito que ele vai ter tempo pra mim. Normalmente, nunca tem tempo. Nunca. Hum, o que mais eu posso estar fazendo? O que é isso aqui? Meu, hein? Isso aqui? Um clube privado. Eu acho que isso aqui não é pra mim, não. Devo sair daqui. Então, deixa eu ver o que mais eu posso estar fazendo. Realmente, eu tô bastante confuso. O que é isso aqui? Um esgoto? O que tem no esgoto? Meu Deus! Que cheiro horrível! Nossa, mas... Onde isso leva? Oxe! Nossa, cara! Isso aqui fede demais! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Nossa Senhora! Deixa eu sair daqui. Olha as minhas ideias também. Eu dei um problema na cabeça. Por que eu vou entrar no esgoto? Ai, meu parça! Ah, tá chovendo. Toma que seja chuva passageira. Pelo amor de Deus! Aí eu vou entrar dentro desse bueiro aqui de novo. Não, não dá pra entrar nesse bueiro. Não, não dá. Oxe! Tá bom, né? Meu Deus! Essa vila tá mais solitária que minha casa? Não acho ninguém... Cadê as crianças? As pessoas, esse lugar aqui? Tudo trabalhando! Onde eu vejo as pessoas que estão trabalhando? Pelo amor de Deus! Essas pessoas só trabalham? Não se divertem, não? Que chatice! Ah, caralho! Tá, tá! Vamos continuar andando por aqui? Porque eu não sei. Eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu vou na academia. Pra ver se tem alguém lá. Eu tô bem perdido, pra falar a verdade pra você. É, talvez eu passe lá na... Oxe! Oxe! Uma pessoa! Oi! Duda, é você? Quem é você? Cara, o que que tu tá fazendo aqui? Uai! O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô... Não sei. Eu ia treinar. O que que tem que fazer? O que que tu acha? Meio óbvio, né? A gente tem que ir lá pra academia. Fazer o que na academia? Treinar. Chino sensei tá esperando a gente. Mas... Eu tenho que estudar? Óbvio. Ah! Era isso mesmo que eu tinha que fazer? Tá... Privilegizinho? Ah, não começa. Não começa. Todo mundo fica falando isso. Não, eu tinha esquecido. Nem lembrava que tinha que estudar. Mas que coisa. Ué! Ó! Por que você tá agindo assim? Espera eu! Não conhece o meu pé. Não! Vamos junto! Eu não conheço... Espera eu! Poxa! Pra todo mundo me ver com o filho mimado do Hokage? Eu não sou mimado! Eu posso ser filho do Hokage? Mas eu não uso nem um pouco a fama dele não, tá? Claro que não! Eu ó... Eu tô indo... Tá, tá. Eu ia chegar atrás da Ana Colégio se eu não tivesse encontrado você. Eu confesso. Mas acontece. O que? Eu tenho culpa? Por que eu ia ter culpa? Porque tu usa da fama do Hokage. Acho que só porque é filho dele não precisa treinar. Ah, para. Eu não faço isso, tá? Nossa, eu tô ficando muito bravo com você. Imagina se não faço? Todo mundo fica falando isso. Só porque eu sou muito bagunceiro, ué? Quando é que tu vai parar de usar a fama do Nanadami? Eu não uso. Eu não uso a fama dele. Não duvido muito. Ah. Por que? Todo mundo te conhece aqui. Por que você acha que eu fico usando a fama dele? Só porque eu tô forte? Ah, tá vendo? Ah, mas é verdade. Só porque é filho do Hokage. Não, ué. Fazer o quê? Eu sei bastante... Eu sei em Jutsu. Só por causa disso? Quer saber? Ó, depois das aulas, vamos... Duelo? Duelo, então. Pronto. Beleza. Aí se eu ganhar de você, eu calo a sua salmatraca. Porque você está chata pra caramba. Não, esquece quem é que andou me dando umas aulinhas aí, né? Tanto faz. Ué? Tá vendo? Tá vendo? Você acha só porque é filho do Nanadami. Tá muito chato, sabia? Eu achei que isso ia ser legal, mas... Quero que eu... Se você acha menos? Você é chata pra caramba. Vamos para a aula logo, porque... Por algum milagre eu não vou chegar atrasado, mas tudo bem. Quero te derrubar logo. Tá duvidando o quê? Eu vou ser a próxima Hokage. Pode ser, você acha que eu quero ser Hokage mesmo? Eu não. Ainda bem, né? Imagina o que a vila faria com o Hokage igual a você. Eu não quero ser um Hokage, não. Ainda bem. Faz bom proveito desse seu sonho. Obrigada, eu vou fazer. Eu vou seguir o sonho do seu pai. Eu vou seguir o passo do Sasuke. A pena que é ele que tá me ensinando, né? Finalmente acabou essa aula chatra pra caramba. Bom, mas você vai fazer o quê, né? Tem que estudar também pra... Não adianta ser burro na vida também. Tá, acho que eu vou pra casa e dormir. Não, não dá pra ir pra casa e dormir. Igual que eu lembrei, eu tenho que batalhar e fazer teste contra a Sarata lá, porque... Eu fico achando só porque o pai dela é zica. Nossa, é uma magoia, eu sim. Falando sem costas lá, só porque... Pô, vacio totalmente. Mas aí, ó. Cadê ela já? Ah, ela tá ali me esperando. Ah, achei que você tinha fugido. Claro, supere que eu ia fugir de você. Ué, vai saber. Às vezes ficou com medo, né? Porque todo mundo sabe que no momento você viu hoje na aula, eu fui o segundo melhor nos testes. E quem foi o primeiro? Não, foi você. Tem certeza? Tem certeza. Tá, tá. Nas outras matérias lá, você é super inteligente. Fazer o quê? Eu concordo, mas em exame prático eu fui melhor. Então você tá preparado pra perder? Tá preparado pra perder? Eu não vou perder. A corrida vai ser aqui. Aqui? É. Tá bom. E de parkour. Eu duvido você ganhar de mim nisso aqui. Tá bom. Eu duvido. Vamos? Vamos então. Vamos então. Pode ir. Aí, ó. Não, 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 não. Ah, não é possível. Não é possível. Tudo bem? Acho que alguém perdeu o nome mesmo. Não, mas tem essa parte aqui ainda. Pode ter se dado bem nessa. Eu quero ver você se dar bem nessa aqui. Ei, você é inteligente. Nunca pensei nisso aqui. Claro. Quando é que tu pensa em alguma coisa? Tá. 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 Eu posso... Eu posso deixar nessa passar. Você ganhou dessa aqui. Mas agora vem a parte mais interessante. Que é onde eu me destaco. Agilidade. Habilidade com kunai. E daqui a pouco eu vou... Calma aí, calma aí. Quem é o Uchiha aqui? Ah, lembrei isso. Eu sou Ryuga, tá? E aí? E daí? Quer que eu te prenda no Ngeijus? Ah, tu mal sabe usar o Sharinga. Para. Então vamos lá. Vamos ver quem acerta a melhor... E você sabe usar o Yakugan? Eu ia falar que minha irmã sabe. Mas aí vai piorar a minha sentação, né? É. Tá. Isso aqui não é o caso, tá? Eu vou provar para você que eu sou muito melhor nisso aqui. E depois eu vou ganhar você numa batalha de ninjutsu. Isso com certeza eu vou ganhar. Isso. Aqui, ó. Vamos ver quem acerta. Nós temos duas chances. Você trouxe os seus equipamentos? Eu acho que você nem anda com isso. Não, eu esqueci em casa. É, né? Eu vou fazer um favorzinho para você. E vou te emprestar duas. Olha lá, ó. Quero ver você acertar melhor que isso aqui. Vamos lá. Eu duvido. Onde é que você acertou? Tá aqui, ó. Ih, rapaz. Ah, tá. Ali no meu. Peraí que eu tenho que acertar outra aqui de novo no mesmo cantinho. Vou colocar no meu bur... Opa. No meu buraquinho. Aí. Pode jogar. Já joguei. Não tá vendo? Exatamente aqui. Quer que eu jogue de novo? Bem no mesmo. Tá, joguei de novo. Não vi não. Dá burlando o meu sistema aqui. Vai. Bom. Quero ver se você acertar. Pode ir. Sai. Tá vendo? Melhor. De novo. Não tá aceitando que perde pra mim? Não. Você errou. Vou te dar mais uma chance. Não é possível. Você pode estar tendo muita sorte agora, tá? Coitado. Mas no batalho ninjutsu não tem como você ganhar de mim. Isso você sabe. Vai. Pode concordar. Querendo ou não, eu sou mais avançado ninjutsu que você. Tá pronto, Sarada? Agora eu não vou pegar leve não, tá? Eu gosto muito de batalha de shinobi. Então aqui eu vou ganhar. Você pode ter uma boa mira. Você pode ser inteligente. Mas aqui... Não. Ah, sim. Aqui é onde eu domino. Ah, Sarada. Você é uma última orgulhosa que nem despertou o seu sharing ainda. Falou o Ryuga que despertou o biago do ano. Como é que você explica a turma ter despertado antes de ti? Ah, lembrei. Você magoou o sentimento da área. Por que isso? Não começa, tá? O quê? Tu reclama que seu pai nunca tá em casa? Mas tu mesmo magoou o seu próprio nome? Foi sem querer. Não foi intenção. Mas eu duvido você... Tu usou o cadê-budinho? É. O que que tem? Você não sabe... Ah, é. Você não sabe fazer, né? Eu ainda não sei... Tu vai ver quando eu vou aprender o meu sharingan. Sai, Goni. Tu vai ver. Mas quando eu aprender o meu sharingan, não vai estar tão ferrado. Tu não sabe usar... Não domina o ninjutsu ainda, né? Não fica nervosa, Sarada. Vai ter volta. Não fica nerv... Sarada. Vai ter volta. Meu Deus. Bicho revoltado. Tá. Pelo menos aqui no ninjutsu eu realmente... Sou o que mais domina. Agora todo mundo fica me zoando aí só porque... Isso é chato pra caramba. Mas fazer o que, né? Ainda bem que passa essa chuva maldita. Esse de hoje foi cansativo. Eu vou voltar pra casa. Esperar que o meu pai volte. Vou ficar bem feliz se ele aparecer lá. Porque... Tá chegando as provas. Logo, logo eu vou virar um genin. E aí vai começar... As missões. Acho que essa é a parte legal de ser um ninja, né? Ai, esse papel de Boruto tá sendo o maior cansativo de fazer. Ai, ai. Bom. Foi legal hoje, pelo menos. Acho que a Sarada tá mó braba comigo. Não dá nada. Quem manda ela também? Se acha pra caramba. Porra, tem mó sorte que o pai dela é o Sato. Ela pode ficar muito forte. Eu juro que eu vou seguir o passo dele. Isso quando ele voltar pra Condor, né? Porque vai saber onde ele tá agora. Outro que some igual o meu. Eita. Não sei se são... Vai entender. Mas... Ai, eu tô bem cansado, sabe? Hoje eu não tô afim de fazer nada. Hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui. Vou dormir, vou comer ramen pra caramba. Vou assistir pra caramba. E vou... Depois eu dou uma treinada. E é basicamente isso. Que dia doido, hein? Tem que estudar. Estudar pra prova. Porque vai ter a prova genin e eu preciso passar. Ai, ai.